Vamos aumentar o som aí, vamo lá! E boxe para overtake? Boxe para overtake? É, pediu pra... no boxe pra... isso eu não entendi, vem pro boxe pra ultrapassar, mas ele vai tentar entender o que que ele vai fazer. É, o Pérez já foi. E passou o Leclerc, que assumiu a ponta agora. Era só o ponto de vista da câmera colocada no carro do Hamilton. E o Hamilton aperta o passo, ele tá sentindo que tem que descolar ali do Tsunoda. Olha que imagem bonita, vem o Hamilton, vem porfuera pra fazer ultrapassagem! O patrão no capricho enquadrou o japonês e passou! Eu senti que ele tava ali numa posição, ou eu vou? Vem com potência, vem por dentro. Pérez defende bem a posição de novo, os dois lado a lado. Pérez, outra vez! Outra vez! Hamilton vem pra cima do Pérez. Hamilton quer tomar a posição, quer se livrar do Pérez. Vem por dentro o Hamilton. A curva é pra direita. O Pérez dá espaço, Hamilton mergulha. O Hamilton parece que perdeu a paciência. E vai de novo. Vai o Hamilton. Pérez deu lado de dentro. Vai por fora de novo. Lewis Hamilton vai pro Mercúlio. Vamos ver se o Pérez vai ter a mesma atitude. Agora, agora ele consegue abrir um pouco mais. A torcida fica de pé. Agora o Pérez, pra cima do Leclerc. Sérgio Pérez, Leclerc, os dois lado a lado. Pérez, o Leclerc vem por fora, por cima da zebra. Manobra espetacular. Os dois lado a lado de novo. Leclerc prevalece. Pérez agora por dentro. Hamilton vai fazer ultrapassagem dupla. dos sete vezes campeão do mundo. Hamilton, uma aula em Silverstone. Uma corrida pra acabar com a garganta do narrador. O Hamilton tava possuído. Tentou na primeira curva, tentou na segunda, mudou de linha. Possuído, Sérgio, é a palavra certa. Ele tentou de todas as formas. A quarta corrida consecutiva que o Leclerc larga na pole e não vence. Desde Miami, Barcelona, Mônaco e agora Bacu. O Gasly ultrapassou o Ricardo. Finalmente tomou a posição ali no quarto lugar. por causa da cada uma. viewed. Belém se報ou a posição ali no quarto lugar. Apoio- Apoio- Tchau, tchau.